E a gastronomia faz parte de qualquer região, de qualquer boa região portuguesa, daí que na Feira de São Mateus mais um show cooking vai existir aqui na Praça de Viriato. Desta vez teremos a apresentação dos melhores pratos com o chefe Luís Almeida do Dux Palace que fica na rua Palo e Milo em Viseu. Está tudo sempre preparado e nós vamos assistir a tudo. Que iguaria é que nos vai poder apresentar daqui a nada? Daqui a nada vou apresentar um frango em tempura com molho barbecue, é um dos petiscos fortes do Dux. E que outros petiscos é que há no Dux Palace? Nós temos cerca de 34 petiscos, entre peixe, carnes, legumes, temos uma série, uma variedade imensa de petiscos. Temos os mais tradicionais às moelas, à morcela com abacaxi. E temos os mais inovadores às vieiras com puré de ervilha, ao foie gras com compota de maçã. E de que maneira é que respeitam também a tradição da gastronomia regional? Nós respeitamos imenso. Eu respeito imenso a gastronomia nacional, especialmente a regional. Nós temos pratos do dia, ao almoço, e tento ao máximo adaptar esses pratos do dia, que sejam regionais, tradicionais e aquilo que as pessoas estão habituadas e que gostam. E para vocês é muito importante ter este palco aberto para que toda a gente consiga ver o trabalho do Dux Palace, não é? De excelência. Claro que sim, até porque lá dentro da cozinha ninguém nos vê, não é? E aqui estamos cá fora, nós a mostrar o que é que somos e o que é que fazemos. Já se apresentaram noutros sítios? Como é que as pessoas reagem? Como é que é a expectativa? Estivemos ano passado no fórum, durante um mês, uma série de show cooking, foi espetacular. As pessoas reagem bastante bem e aderem muito bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho